Música 老板 去哪儿 汕水庄园 高小琪让你给程海打个招呼 可没让你下手制造车祸吧 您觉得我跟程海一个招呼能打吗 程海的性格您又不是不了解 他是一个根本不可能通融也不会去通融的人 我没必要去自找媒体 换句话说 是自投罗网 你死我活 我只能紧急处置 紧急处置 你告诉我 你对程海下手的时候是怎么想的 你不愧疚 心不发颤吗 今天我听来都非常震惊 别的不说 就说你在汉大上学期间 陈家在经济上给过你多少帮助 你用人家的饭票 穿程海的秋衣 你的第一双回律鞋 就是程海的姐姐陈阳送给你的 这都是你亲口对我说的 你还说 陈阳是你今生唯一真爱的女人 你就怎么报答人家 你怎么忍心呢 你告诉我 陈家的你来世再报 好啊 来世再报 你说得多轻松啊 现在我也知道了真相 我也成了知情人了 你说说 什么时候 是不是也把我紧急处置了 怎么可能 老师 我们是在一条船上 我这么做 就是为了让我们这条船不要翻 可你有没有想过 你把程海这么一紧急处置 侯两平会追过来吗 你既然了解程海 难道就不了解侯亮平吗 他本身就是最高见反弹总局的侦察处长 他和程海的感情这么深 你这不是萤火烧身自躯灭亡吗 你口口声声说不想翻船 我看这道船早晚得翻在你的手上 好 等我呢 好 谢谢沙主席 再见 再见 小伙子 再见 再见啊 坐好 好 快点 停地啊 然后您在那儿见一个 急啊 喂 Oi Economic O que shutting Decay O que horror horror O que horror 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 horrorNão O que é isso hoje Os três satisfyingigão Tama O que está aqui na grande bendição Olha isso O que é isso pudesse A empresa empieza O que é isso? O podido 快 報告 快 大哥 você ainda não vai chegar você tem um cara de medo você tem um cara de medo é isso 大哥 você disse que você é um copo de água quem acredita ok você tem que fazer com o cara do meu filho você tem que você tem mais tempo de gastar você tem que fazer o cara de casa e o tempo eu vou passar a pena se eu vou passar a boa coisa para você usar eu acredito eu vou avançar o senhor o senhor o senhor se você não deve ter o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Então, eu acho que é o primeiro, que o senhor não há nada mais de uma questão, o senhor realmente se está me sentindo um ataque. Eu acho que ele estava me sentindo o que eu acho. Eu acho que o senhor, que ele tem um cara de um grande fome. Então, ele vai ter um bem-alto de uma questão. Mas, ele não tem um problema. Ele não tem que eu pesquisar. Ele não tem um problema. E aí ela cumprida a留-薪箭 Isso é um problema que eu não me peguei Agora, eu acho que não é uma questão de uma questão que é uma coisa que eu não me peguei Isso é o que eu quero dizer Mesmo que eu não me peguei, eu não me peguei, eu ainda não me peguei O que eu não me peguei? Não é isso que eu não me peguei Eu não me peguei agora, estou aqui para você pôr um pouco. Achei foi morto-lhe-missão. Achei-missão da bunda de depósitos do pôr-lhe-missão. Eles me deixaram de apontar a crime-missão e depois de cemar no seu caso. Isto o que as principais eu lembro. Concei-missão, você é como se encontrarmos para o problema? Eu sou um ex-administrante para esse ano que eu tinha mais legado Eu estava no principal de cair do qual é a companisso Eu estava em um ex-administrante para uma pessoa Eu sou um ex-administrante, uma pessoa que eu estou conhecendo Você sabe quem é um ex-administrante? Eu deixei do solo o trabalho Eu não sou eu não conheço É que você foi uma pessoa que surpreta R$%&£ E a pessoa que surgiu? Eu sou eu sou quem conhece E você pode dizer que eu sou um ex-administrante Então, eu sou um ex-administrante Tchau! 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 Você vai logo, vai logo! Tchau! Este professor veio. Ele é como veio. Ele tá aqui! Vamos! Vamos lá. Marlon. Lula. Vamos lá. Esquecian. Olha. Arrasana. Arrasana. Bilam. Para não. Horvá seja. Vocês não lembram? Isso é hora. e aí a gente vai dar um 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 uh uh um 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 e de um problema. É o problema que você pode pegar a nossa amada. Você já sabe, ele foi um homem tão... E se você não quer dizer que ele foi um homem. Eu não tenho certeza que ele foi um homem que cair. Ele foi um homem que você viu um homem. Não há um problema. Não há um problema. Ele foi um homem para ficar em casa. Ele agora, ele foi um homem para um lado. Então, isso é um problema. Mas o problema não é o mais que... E aí, eu soube. Achei, eu estou a ver com você, eu ainda não tenho a minha vida. Nós um dos dois-meu de ser um dos 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 filhos. Eu soube, eu soube. A criança já está assim. Eu estou preocupada com o senhor. Cor Liao Pim, em lugar de se torne o nosso lugar é um problema. Mas isso é um ataque de se torne o nosso trabalho. Então, o Cor Liao Pim é um grande grande desafio para ser um grande desafio. E e depois, você vai ser um grande desafio para ser um bom para o nosso trabalho. Então, você não pode deixar o nosso trabalho para o nosso trabalho. e a formação também, não é só para que se liga... ... ... ... E aí 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 Fση E o emotional E aí E aí E aí Eu vou te dar um dia para o que você está fazendo. Isso é o que eu quero dizer hoje. Porque você já está fazendo um problema. Você já está fazendo um problema? Não, não. A situação não é diferente. Achei sabe o nosso秘密. Achei, agora, ainda não conseguiu. Isso significa que a gente ainda está segura. Para isso, achei é a segurança. Achei, achei, deve ser um problema. Eu tenho que ser capaz de sair da Hungria. Você pode deixar sair de você. Eu vou te dizer a você é o professor sorgt no seu trabalho. Você espera o meu sou. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?